Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer a continuação do nosso cachorrinho, tá? Hoje vamos fazer os bracinhos dele, esses bracinhos aqui. E antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e também me seguir lá no Instagram, arroba col.amigurumi. Também quero pessoal avisar vocês que todos os meus ebooks e pdfs estão com 25% de desconto, está com descontão e para você garantir esse desconto é só entrar no ebook ou pdf que você quer e quando você for realizar a compra você coloca o cupom COO25 que vai estar passando aqui na tela. Os links de todos os produtos estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Você pode entrar, conhecer alguns ebooks, eu vou deixar as fotos de alguns passando aqui na tela também para você ver qual ebook estão disponíveis. Temos vários ebooks, tá? Para vocês, então já vai garantir o seu desconto de 25% usando o cupom COO25. Agora vamos começar então a fazer o nosso cachorrinho. Bom pessoal, eu estou aqui ó, com a cabeça e o corpo na minha mão. Nós estamos fazendo ele nessa cor cinza para termos dois cachorrinhos de cores diferentes. E eu já queria falar para vocês que esses dois vídeos já estão disponíveis aqui no canal. A parte 1 é a cabeça, a parte 2 o corpo e agora nós vamos fazer a parte 3 que é os bracinhos. Eu vou ensinar vocês a fazerem um bracinho, mas vocês terão que fazer dois, tá pessoal? É a mesma receita os dois, então eu vou fazer um aqui com vocês e o outro vocês fazem seguindo a mesma receita é só voltar o vídeo e fazer de novo. Vamos começar fazendo a carreira de número 1 e nessa carreira vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então aqui ó, já prendi o meu anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos dentro deste anel fiz os 6 pontos baixos, vou puxar o meu fio e fechar este anel mágico e vamos começar a fazer a carreirinha de número 2 Nessa carreira pessoal vamos fazer 6 aumentos, tá? Então um aumento em cada ponto de base vai dar 6 aumentos e no final teremos 12 pontos baixos no total Finalizamos a carreira de número 2, agora na carreira de número 3 vamos fazer a sequência de 1 ponto baixo e 1 aumento e vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final dessa carreira teremos o total de 18 pontos baixos. Vamos fazendo 1 ponto baixo e 1 aumento Vamos fazer a carreira de número 4 que será 2 pontos baixos e 1 aumento Vamos fazer a carreira de número 4 que será 2 pontos baixos e 1 aumento Vamos repetir essa carreira 6 vezes e no final dessa carreira teremos 24 pontos baixos no total Pronto pessoal, agora da carreira de número 5 até a carreira de número 7 vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo E todas essas carreiras terão o total de 24 pontos baixos vamos fazer então a carreira de número 5, 6 e 7 apenas ponto sobre ponto Eu vou fazer as minhas e quando eu terminar a carreira de número 7 eu volto para continuar com vocês Pronto pessoal, terminei a carreira de número 7 agora vamos fazer a carreira de número 8 Pronto, vamos fazer 2 pontos baixos e 1 diminuição Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no fim dessa carreira teremos 18 pontos baixos no total Terminamos a carreira de número 8, agora na carreira de número 9 vamos fazer 1 ponto baixo e 1 diminuição Terminamos a carreira de número 8, agora na carreira de número 9 vamos fazer 1 ponto baixo e 1 diminuição E no fim dessa carreira teremos 12 pontos baixos no total Vamos fazendo 1 ponto baixo e 1 diminuição Pronto pessoal, agora nós vamos fazer da carreira de número 10 até a carreira de número 17 Apenas ponto baixo sobre ponto baixo e todas essas carreiras terão 12 pontos baixos no total Então vamos fazendo até a carreira de número 17 apenas ponto baixo sobre ponto baixo Eu vou fazer as minhas carreiras e volto para continuar com vocês Pronto pessoal, eu terminei a carreira de número 17 e já coloquei enchimento só nessa bolinha aqui da mão Nessa parte eu não coloco enchimento, tá? No bracinho, só que na mãozinha eu vou colocar E agora ó, eu passo o fio para trás aqui e vou juntar a patinha com 6 pontos baixos Temos 12 então, eu vou pegar esse aqui que era o próximo ponto e o último que eu fiz ó, passo a agulha dentro deles Busco o fio e faço um ponto baixo Venho nos próximos dois pontos aqui ó, atravessando o amigurumi, faço mais um Venho nos próximos Faço mais um Venho nos próximos, faço mais um Mais um Mais um E o último aqui que é o sexto ponto E agora eu corto um fio longo para costurar, tá? Aqui ó, cortei deixando um fio longo para costurar Pego aqui e puxo Ficando esse fiozinho E ficou assim pessoal, o nosso bracinho Lembrando vocês que temos que fazer duas peças iguais É só você repetir o mesmo processo e fazer o outro bracinho E era isso para o vídeo de hoje pessoal Não se esqueçam que todas as receitas e e-books estão com 25% de desconto Usando o cupom COO25, vai estar passando aqui na tela E todos os links dos e-books e PDFs estão aqui na descrição desse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também me seguir lá no Instagram Arroba coamigurumi Era isso, um beijo e até a próxima parte Tchau, tchau